Graça Simbin Machel Mandela, nascida a 27 de outubro de 1945 no distrito de Majacaz, província de Gaza. Foi a primeira, primeira dama de Moçambique ao casar-se com Samora Machel, o primeiro presidente de Moçambique independente. É atualmente presidente do Conselho de Administração da Universidade do Cabo na África do Sul e ativista social. Escritora, política e académica são alguns dos títulos que podemos usar para distinguir a única mulher no mundo que casou-se com mais de um presidente de países diferentes. Ou com presidentes de dois países diferentes, whatever. Senhoras e senhores, meu nome é Maurício Júnior e hoje eu vou contar-lhes a história da Graça Machel. Inscreva-se ao canal, ative o sininho, deixe o cara que like e vamos à história. Eu fui discriminada quando era menina, na escola, num país que é Moçambique, que é um país, quer dizer, que na altura devia ter 99, não sei o que por cento de pessoas negras. Mas na escola, cheguei a estar sozinha numa turma. E, obviamente, isso constituiu uma violência psicológica para comigo. Mas eu tive que ultrapassar isso e entender que há um problema de sistemas, não é verdade? Eu não falei sobre isso aqui. Não falei sobre isso. Quando eu falei de movimentos sociais que é preciso constituir, os movimentos sociais têm que visar a destruição de sistemas que separam as pessoas, que discriminam as pessoas, que categorizam as pessoas. Esses sistemas têm que cair. E todos nos colocarmos na plataforma da igualdade. Graça formou-se como bacharel em filologia de língua alemã pela Universidade de Lisboa. Após o término de sua formação, voltou a Moçambique tendo sido professora e lutado clandestinamente com a Frente de Libertação de Moçambique-Frelimo durante a Luta Armada de Libertação Nacional. Após a independência, tutelou o Ministério da Educação e Cultura no primeiro governo moçambicano durante 14 anos. Em 1976, casou-se com Samora Machel e teve dois filhos, Josina Machel e Malengani Machel. Infelizmente, Samora veio a falecer em 1986, vítima de acidente de aviação, curiosamente, dois dias depois do aniversário de Graça Machel. O que é que na relação entre homem e mulher tem que entrar aspectos de poder e domínio? Porquê? Desafia, efetivamente, quer dizer, a mente de todos nós. Não tem que ser uma relação de valor, de que há um mais importante do que o outro, nem uma relação de poder e controle. Eu aceito que um homem, primeiro, é um ser humano como eu, com todas as capacidades, eu também espero ser aceito com todas as capacidades que eu tenho. O facto de eu ser feminina não me coloca no nível mais baixo. Significa que eu tenho uma função, porque é simplesmente isso. Se nós quisermos colocar em termos absolutamente abstratos, não é? Ou concreto, se calhar. O masculino e o feminino servem a reprodução da espécie. Necessitamos disso. Após o falecimento de seu esposo, continuou com suas atividades na Ferlimo e criou uma organização humanitária denominada Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade. Em 1990, foi nomeada pelo secretário-geral da ONU para o estudo do impacto dos conflitos armados na infância. Fruto do trabalho advento dessa nomeação, recebeu a medalha Non-Seu da ONU em 1995. Em 1998, foi uma das vencedoras do Prémio Norte-Sul. Ainda no mesmo ano, concretamente no mês de Julho, entrou para a história do mundo ao se casar com o primeiro presidente negro da África do Sul, Nelson Mandela, se tornando a primeira e única mulher do mundo a ser primeira dama por duas nações distintas. E esta é a pequena, grande história da Tia Graça. Gostou? Põe um like, se inscreve no canal e deixe ficar o seu comentário. Compartilhe com os seus amigos para que possam também ter acesso a essa história. Morre-se de novo em nome. Até à próxima. Ora bem, eu disse no princípio que nós somos iguais, não é verdade? Mas depois surgiu, de parte de alguns, a necessidade de se impor sobre os outros, de controlar os outros, e de se julgarem superiores aos outros. E é por isso, não, acontece que pelo fato de eu ter a minha pele um pouco mais escura, eu tenho que ser considerada inferior. Não sei porquê, mas é só porque eu tenho a cor da minha pele mais escura. eu tenho que ser considerada inferior. E eu tenho que ser considerada inferior. Obrigado.